A Rádio Viaja Espiritualidade com Simplicidade A Rádio Viaja A Rádio Viaja A Rádio Viaja Até que por acaso Eram seis páginas Tem três aqui Eu esqueci justamente Três páginas do Ionildo lá Aqui está o último e-mail dele Ionildo está aqui O nome e-mail dele Aqui começariam as outras páginas Eram seis páginas de fac Só vieram três Porque eu fiquei pé da vida Porque tem que voltar lá Tem que abrir Não vou de voltar Preguiça Além disso Eu já tinha decidido também Que ia botar o e-mail dele Com calma Retornar a ele Pelo bem dos fac Pelo bem daqui Não é Falta de consideração Só repetindo Essa noite A projeção astral É pau Essa liberdade No umbral Que Não vem com o negócio De Maria Mola e Santíssima Porque dizer que Ah não Porque eu só vou Para as dimensões estelares Não vai Então não é projetor Porque bicho Projetor astral Está nos umbrauzão Ainda mais se você sai Todo dia Não só Eu saio daqui Do umbral Direto Balela amigo Não sai nem Que a vaca tuça Se você é projetor astral E olha Eu vou te contar Até só Se o cara é de Júpiter Mesmo é de outro planeta É um avatar encarnado Porque Em casos normais Amigo Você pode ir de vez em quando Em uma dimensão alta Até vamos abrir A possibilidade De 50% de chance Que já é uma coisa Meio absurda Mais disso Não sei não Aí o pai Estava num lugar Lúcido inicialmente Aí o ambiente Meio tenso Eu perdi a lucidez Fazendo o que rapaz? Tentando em algum Sei lá Eu me perdi Tentando comprar alguma coisa Aí chegou um momento Que eu falei Não Eu vou embora Aí fui em direção Ao carro Aí vieram dois espíritos Dois caras Eu vi aquele espírito Aí dois flanelinhas Aí um agarrou minha mão E começou a puxar pra cá Outro puxou de lá Aí eu fiquei meio preocupado Assim por causa de polícia E tal Aí eu percebi a situação Eu preso assim Com os caras segurando Meu braço Eu rodando Tentando soltar ele Aí eu parei Cara percebendo a projeção Levantei os dois aqui Fiz assim Aí os caras pararam De lá se montaram assim Pareciam os Bruce Lee O rapaz Eu dei risada na hora Eu peraí rapaz Peraí mano Eu falei Eu tava sendo o Cidê Não vamos brigar não Joguei sem querer Aí eles falaram Olha Dessa vez você vai passar Dessa vez foi Se deu bem Quando você tava falando Eu fiquei ilustro Rapaz Os caras Bruce Lee mesmo Eles caíram em pé Parecendo uns gatos Sabe o golpe do tigre Os caras caíram assim Eu falei Meu irmão Os caras são ninjas Mas foi Só que Essa experiência Me fez logo depois disso Abri os olhos De vez E senti o retorno Sentia a catalepsia Muito rápido Foi um retorno Dentro Eu senti o corpo físico E não conseguia retornar Eu puxei a cabeça pro lado Abri os olhos E quando isso aconteceu Foi aquela sensação Emocional Do ambiente que eu tava Eu fiquei lúcido No começo E no finalzinho Perdi a lucidez ali No intermédio dela O que é normal Essas variações também Em zonas assim Ninguém Nenhum projetor Com corpo físico Não sei se foi um Sei lá Mas em processo Pessoas normais Como a gente Fiz manter ilustro O tempo inteiro Nessas situações Comum Normal Faz parte E aí você vem Com aquela impressão emocional Só que aí eu já acostumado Vem muito forte Parece simples assim Mas na hora Você volta com aquele Aí eu Porra, Saulo Você já tá acostumado Com essas coisas Não é à toa Eu começo a brincar E tal Aí comigo mesmo Faço uma técnica Em casa energética Levantei Tomei uma aguinha Pra sair daqui Sem as imagens Parece que você volta Até mesmo as imagens E passou Então assim Essas sensações emocionais Pra quem tá saindo do corpo Sempre tá fazendo técnicas Vão ter dias Que tem essas coisas assim Que você tem também Dias que você vem Com experiências Absurdamente lindas Tem umas mais pesadas É o que acontece Que é a repercussão Do ambiente Que nós andamos Nada mais Nada menos Variações de lucidez Normal Bom, vamos lá O Ramon Medeiros Manda a mensagem Que é o seguinte FAC 175 Saulo, no final do FAC 75 Você citou meu nome Que comentaria E comentaria um relato meu Sobre obsessão no FAC seguinte Mas se passaram o FAC 176 177 E eu não ouvi meu comentário Miserável Caso tenha incluído outro FAC É a Missore Mas eu fiquei esperando Olhe Certo, vamos lá Vamos ler o e-mail dele Aqui eu acho que eu realmente Não li seu e-mail É a Missore Romão Rodrigues Minha noiva é médium Tenho tido algumas manifestações Inclusive alguns deles Bem nervosos Eu tenho uma empresa de software Precisando de um programador Eu estou aí Programo para iPhone Faço um programa astral Também O cara acessa aqui direto O banco de dados espiritual Estou brincando Ainda pego muito massa Às vezes estou programando De madrugada E vem um fofo conversar comigo Será algum usuário astral? Mas falando sério Já aconteceu quatro vezes E o último Eu não consegui conversar Ainda rosnava Ele ficou com os dedos Em figa Depois que consegui Depois que consegui Que ela voltasse Normal Enquanto fui à cozinha Ela levantou E acabou batendo A cabeça na cama Inclusive cortando a testa Peraí Você está me falando Que a sua esposa Incorpora Beleza Eu achei que você estava falando Daquela evidência Para resumir Eu acredito que não existe Existe a forma mágica E ela está voltando A fazer seus trabalhos No centro Mas eu fico na dúvida Se eles podem querer Estar conversando comigo Seja qual for a melhor maneira De agir Como é que eu vou fazer Eu não sou médio Eu saio do corpo Porque eu me lembro E só pelas metades E é uma única vez Inclusive na minha primeira manifestação Que ela teve Eu disse que saiu do corpo Mais vezes E a primeira vez que ele teve Agradeço muito De um analista dos bons Tomando cocazera dos ótimos E músico dos ruins E aí a gente vai ter uma briga Que você perdeu para mim Eu sou um analista dos ruins Mais ou menos Tomador de coca-cola normal E músico Para não dizer metido Dos médios Nem estão lá Estou aqui Os caras acham que eu estou Com o padrão Estou tocado axé Estou tocado pagode Para sobreviver Eles falam que eu era Ralé prostituída da música Mas não é verdade Eu faço uns new age Quando eu canto Sai todo mundo correndo Mas brincando A mediunidade Uma coisa que eu vou te Primeiro que eu vou te falar Ramon Pessoas com espiritualidade Em si mesma Os dois casais Não se encontram por acaso E mesmo que sejam por acaso Digamos você sendo Uma pessoa com conhecimento Espiritual relativo E sua esposa médium Tenha certeza que os espíritos Vão te visitar Visitar vocês dois Com grande frequência Primeiro porque ali Há a possibilidade De ele incorporar E o outro doutrinar Aí nada mais justo De que vamos ali Porque talvez ali Eu consiga ajuda Isso é uma coisa Que persegue completamente A gente parou um pouquinho Até de Para se cuidar Para criar um tipo De blindagem Porque se deixar Fica o tempo Ter espírito ali Você tem que ter um limite Tem que equilibrar Isso aconteceu muito comigo No começo do relacionamento Nós tivemos que cuidar De muitas sequelas As mazelas Que tinham ficado Energéticas E repercussões espirituais Da tentativa de não nos unir Assédios E você tem que trabalhar muito isso Muito em si mesmo Agora sobre isso Sua esposa O ideal é que ela ache um lugar Para trabalhar a energia dela Se possível Se tiver tempo para isso Um dia ela eventual Uma vez por semana Vai lá Faça um trabalho inicialmente Como passista Para doar energia Ou até que encontre Segurança em um local Para poder As pessoas confiarem Suficientemente Para colocá-la como médium Achar que ela está preparada Até lá Faz alguns tratamentos Algumas observações Todo Cada centro Tem uma burocracia Uma forma De organizar diferente É importante Que isso aconteça Porque se não Vocês sempre vão ter repercussões Ou então Que a sua esposa alcance A maturidade De reconhecer O que é dela E o que não é Mas mesmo assim Com a energia parada É mais difícil E essa maturidade Não é uma coisa Que se adquire Tão que a pessoa Consegue adquirir Tão facilmente O processo Dessa consciência Tem que existir Você vai precisar Compreender Que o fato De uma pessoa Ter medo de unidade E vocês estarem Fazendo um relativo Os trabalhos Dentro de casa E sejam energéticos Ou sejam Eventuais incorporações De que vai ter sempre Uma pessoa sendo médium Principalmente Intervenções Na tentativa De atrapalhar Algumas coisas E vocês tem que ter A pessoa tem que ter cabeça Para isso Tem que ter calma Aquela coisa Da pessoa estar muito calma Depois ficar nervosa Do nada Ela começa a brigar E depois parece Que não aconteceu nada Isso tudo mostra A mediunidade Com pouco uso Ela se aproxima Muito da bipolaridade Em alguns aspectos Daquela mudança constante Eu não vou poder demorar Muito hoje São oito horas já Mas tem que correr Mudança constante De humor Porque estou com um cliente Para chegar Daqui a pouco O pessoal me liga Mostrência constante De humor De variações mesmo Então isso aí Você tem que ter Equilíbrio Para convivência Em vocês É normal sim Que venham de madrugada Algumas pessoas Porque a hora Que vocês dois Estão em casa Calma Quando estão juntos Quando estão E quando é possível Que exista essa comunicação Às vezes Estão os dois De casa Essa hora E essa hora mesmo É a hora Que os espíritos Estão por aí Porque as pessoas Também estão fora do corpo E também buscando ajuda Ou tentando Passar suas ideias Desequilibradas Aos desencarnados É isso aí Isso vai acontecer Mais vezes Mas é preciso Que vocês equilibrem Esses pontos Sabendo que o médium Tem que trabalhar Constantemente Não eventualmente Para que vocês Possam ter uma vida Chegou o cliente Quer ver Chegou Não foi Tá bom Valeu Bom Eu vou continuar O FAQ daqui a pouco Vou dar um pausa Aqui agora Depois eu dou um play E continuo Certo Vou lá atender Fingir que trabalho Fingir que sou zero E volto daqui a pouco Um abraço para você Armão Até já já Para você Bom Voltando ao FAQ 178 Aqui Agora é meio dia Claro Era oito da manhã Eu com a cara De sono Mistura de sono Com um pouquinho De nada De fome Mas mais sono Dá vontade de ficar Aqui assim Vocês falando Eu falo Vocês falando É pau Vamos lá Bom Para você não ficar chato O Robson Carlos Nunes Noé Ele de vez em quando Manda mensagem Para a gente aqui Amigo nosso Já Conciliações Dos estudos Com a espiritualidade Bom Se vocês gostam De voz de sono Hoje Agora Minha voz Beleza Vamos lá Só não Vou ficar um pouquinho Grande Mas me ajude Bom Eu vou iniciar Minha preparação Para a prova De concurso militar A SPC É X Na escola preparatória De cadernos De exércitos Como trabalho de energias Sou levemente Sensitivo Para coisas Principalmente Se tratando de assédio Tenho medo De ser assediado De tal modo Que não posso Apera de bom desempenho Nos estudos Já que a sensibilidade Aumenta E por consequência Sentimos mais a influência Dos espíritos Nos atrapalhando Certo Amigo Robson A sensibilidade Não é ruim E deve ser forte A sensibilidade Nada mais é Do que a capacidade De sentir A sensibilidade Nada mais é Do que a capacidade De você sentir Vírgula Né Ou sem vírgula Os ambientes As pessoas E os lugares Por onde você passa E é bom sentir O que você tem que fazer Não é deixar de sentir Sentir Direcionadamente Ou direcionadamente Não existe Direcionado Certo? Sentir de uma forma Direcionada Por exemplo É bom Era meu ganha-pão Dane-se Vai no meio Do umbral E tal mesmo Vamos lá Por enquanto É o que dá Trabalhei para mudar Isso Se eu não queria fazer Mas se era o que eu queria Minha amiga Não tem essa não Principalmente O que a gente precisa Você precisa direcionar Você é o proprietário Das suas emoções Da forma como você direciona Ainda que não tenha O domínio Ainda que não consiga Ainda que seja complicado Que seja muito pesado Se você sentir Você é o médium É você o proprietário Das suas ações Das suas Das formas como você age E essa coisa De não muito pesado É coisa de espiritualista De pequenininho Fechadinho Com aquele lado assim Meu Deus Que mente Não Isso já acabou Isso está em uma fase nova Em que o espiritualista A mente aberta A anda em qualquer lugar Ele vai no umbrauzão Depois vai na dimensão superior Ele está acostumado Ele tem que lidar Não é fácil Não é Não estou lhe falando Que é fácil Não estou dizendo Não estou Simplificando a sua situação A ponto de falar Que o que você sente Não é louvável Ou não seja digno De natural repercussão Para aprendizado Mas o fato é que Independente do que você acha Do que eu acho Da minha preocupação Com o que você sente É que você Uma pessoa qualquer Ela tem que ter domínio Das suas situações Das suas energias Da forma como enxerga o mundo Não tem que deixar de ir lá Aí ele fala Que você acha Que eu devo parar Com as técnicas Para ter o amortecimento Dessa sensibilidade Nesse aspecto Não é de jeito nenhum Você tem que continuar Com as suas técnicas E mais do que as técnicas Porque não adianta Você ter técnica Sensibilidade E não ter administração Das suas emoções Das suas sensações Da sua inteligência emocional E espiritual Que é uma inteligência natural É um atributo cerebral Mental somático Do espírito como um todo Isso você tem que ter Não para as técnicas Mas não é para técnicas Já viu um negócio desse Não pode O processo espiritual mesmo As pessoas tem problemas Perfeito Problemas delas Posso ser útil Você Lá dentro é lugar Para ser útil Infelizmente não Dentro do exército Você vai ser preso Psicopata maluco Religioso Não pode Então você vai ter Que direcionar O que você vai ter que ser É jogo de cintura interna Administração Estou sentindo Não se mete É como se fosse Um respeito Você lá Eu aqui Dentro das minhas possibilidades Eu quero ser Em alguns lugares Infelizmente Você vai para lá No meio do umbral Posso ser útil No carnaval Eu ia tocar Às vezes tinha uma galera Lá dando um soco O que eu podia fazer Tocando lá em cima Teclado Minhas notinhas E a galera lá Se esmurrando Sabe como o pessoal Dança na Bahia Vai dançando os pagodes Quem é baiano Está ligado Nisso que eu vou falar No samba No Rio de Janeiro A galera lá Samba Na Bahia A galera vai dançando Os pagodes Achei assim Já na pista As mulheres Sério Com mão fechada A dança já é essa Claro que tem gente Que não vai nessa maldade Mas quem está No amor vulcona Ó Porque você tem que ficar Com a guarda fechada Se rolar uma coisa Então Algumas danças Já são Do umbral Galera Eu já vou uma vez No fora do corpo Eu virei uma esquina Assim Quando eu entrei Uma galera Meu amigo Parecia aquela Roma vindo Parecia um troelétrico Vindo assim Sabe Aí eu parei E fui pelo cantinho Assim Me saí Do processo Ó A galera Todo mundo Passando assim Quem passava no meio Era corredor polonês Sabe Então Tem essas coisas Também Em todos os lugares O Robson Você não pode correr disso Ele fala Que se sim Qual seria a sua dica Saulo É a minha última tentativa Que desejo muito passar Tenho medo Que não dê certo E sofrer o grito Você vai resolver a sede Se você fingir ser o que não é Primeiro que se você for lá Com medinho Com energia Você vai se lascar de novo Seja educado Você não vai atacar ninguém Mas também não vai ser atacado Significa um bom é ver Se precisar Tá certo que tem horas que Mas se precisar Tem que fazer Se sentir assédio Faz evento E contato sutil Mental Bem tranquilo Com teu mentor Dá uma força aí Vamos lá Pensamento pra cima Autoestima E vamos pra frente Bola pra frente Nada de Exército interno Sabe Militarismo interno Tem que controlar Isso aí É E Sofrer uma repercussão Energética negativa Que diz Cadeira é uma depressão Por tratar de um sonho De infância muito forte Você tá todo inseguro aí Cara Você tá indo assim Olha se eu for Se eu for eu vou Né Você tá assim Se eu não for É cara Não é vai e acabou Se perder perdeu E aí vai ficar choro Não não posso perder Minha amiga é simples Você vai dar o seu melhor O seu melhor Pode até não ser o melhor do mundo Mas é o seu melhor Então você tem que ter louvável Em relação ao que você faz Pra você mesmo Isso vai fazer você ter autoestima E mais do que isso O seu melhor às vezes Dá um melhor de si Muitas vezes é melhor Do que o que muita gente Tá fazendo Principalmente quando você faz Com equilíbrio Com vontade Com foco Sabe Como eu devo direcionar O pensamento nesse aspecto Você tá precisando mais De um aspecto até psicológico Aqui Do que um processo Espiritual De orientação De orientação No aspecto seu mental Da forma como você enxerga Tem que ter segurança interna Tem que passar essa segurança Pra você mesmo É como se você tiver Cara Às vezes eu tenho Umas vozes Não é uma só Tenho várias Parece um louco Mas é Eu ouço Parece esquizofrenia Mas não é Não é isso Eu realmente Às vezes ouço De mim mesmo Ou de fora Palavras que me direcionam Peraí Eu vou Não Não faça por ali Faça Não E qual o problema? Faça Se você vai ter um problema Vai fazer com alguém Vai amarelar Sabe E aí vai Sabe Não Então vai em frente Então eu tenho um conselho Que tá o tempo todo Me dizendo Mais ou menos Assim Eu não ando sozinho E ouço O que vem positivo e negativo E sempre me fala Cara A pior dificuldade A maior dificuldade Você já fez Que é encarnar Que é estar aqui Ter nascido Ter enfrentado todo o resto Tá se envolvendo aí com os outros Não consegue Isso é tudo tranquilo O mais difícil é encarnar E já está em caminho Aqui Já tá no caminho Agora Vai amarelar Não tá aqui Vamos lá Tá aqui Vamos Já tamo aí Vou fazer nada de mal Ninguém Mas também não vou deixar Ninguém me fazer mal Aí você precisa De um direcionamento Da sua própria segurança Entendeu Alimentar Essa autoestima Não é negócio de medo Não É levantar Eu vou ser útil É minha coisa Sair do corpo Que medo Você vai ter medo De gente doente Eu não entendo isso Claro que Eu entendo Perdão É que não é que eu não entenda Não foi isso que eu quis falar É que Tem gente que A forma como você Enxerga Como se fosse assim Sabe O ângulo O paradigma Como é que Cara É muito maior É muito maior do que isso Sabe É a sua liberdade É você Inserido naquilo E aí Sabe Vai ficar deitado na cama Com medo Até quando A maior Eu vou virar de lado Eu vou virar de lado Porque eu senti uma energia No quarto Cara Dane-se Se tem energia no quarto É positiva Massa Se não é Precisa de ajuda É que eu vou Me sediar Problema dele Meu amigo Eu estou aqui Para tentar ser útil Eu não sou nenhum super-homa Mas que eu tenho a consciência De que Uma pessoa em desequilíbrio Precisa de ajuda Perdão Precisa É o que eu falo Sempre que você vê alguém irritado Mesmo no seu trabalho A pessoa fez ignorância Se você se irritar também Meu amigo Você está tão desequilibrado Quanto ela Porque Uma simples irritação Que veio lá de fora Uma violência Uma palavra maldita Uma falta de educação Eu estou Infinitamente Ofendida Ofendidinha Você está ofendido Porque você tem Uma abertura em você Que veio de fora E ele acessou Você deixou acessar Quando você está tranquilo Maduro Você até recebe a porrada A porrada vem É inevitável Mas você administra O que eu estou sentindo Você pensa Porque você está acostumado A cuidar do seu interior Não Eu estou sentindo Uma certa ofensa Em relação àquilo que aconteceu Então Pera aí Essa pessoa Que fez essa ofensa Ela não está bem Ah Mas ela não pode Isso é o pensamento besta Ela tanto não pode Realmente não pode Não pode Mas faz É fato Então Como é que eu penso Não Não vou nem discutir Não é questão de Que Jesus Jesus diz Para nós Perdoar Não Não é isso Você direciona Cara Essa pessoa está em desequilíbrio Naquele momento Não é que eu seja melhor que ela Mas nesse aspecto Nesse exato momento Em termos do surto Que ela teve Que é o desequilíbrio Emocional Eu estou mais centrado Então me cabe direcionar Primeiro que não por ela somente Mas principalmente por mim Eu vou deitar mais tarde Eu vou sair Eu vou sair daqui Brincando Tinindo Ou bem comigo Na medida do possível Eu não sei se a pessoa Vai estar do mesmo jeito Então Essa coisa Esse pensamento Você tem que ter o tempo inteiro Administração Do que está chegando O que está chegando Para você Um desafio O cara vai lá e faça Se não der certo Beleza É muito melhor tentar Trinta vezes E nunca dá certo Do que ficar o tempo todo Com medo Vai e tenta Meu amigo Não deu Beleza Tem várias coisas Negócio de sonho de infância O mais importante é o seguinte Às vezes o sonho É a força que você tem em você Mal interpretada No aspecto Do que você pode conseguir De como você tem que se ver naquilo O sonho é seu Não é de lá Estar lá É só um momento Todos os outros É esse caminho Que você está fazendo aí Vamos lá para a próxima pergunta O nosso irmão também Tem o nome de Kisuke Tamberg Tang Essa piada foi péssima Brincadeira Tamberg Tamberg é amigo nosso lá Ele participa do GVA Tamberg Cavalcante Já mandou um e-mail Para a gente Ou umas outras vezes Acho que uma ou duas Não foi Tamberg Caridade e superação da crença Pergunta muito legal dele Como a do Robson Também era De direcionamento A dele aqui De questionamento Que também era Prezado Saulo Depois de tomar contato Com alguma ideia Da conscienciologia A questão de conscienciologia Vocês servem saber Que é a proposta De uma ciência Que o Valdo Vieira O pesquisador Valdo Vieira Nos colocou Para se questionar De forma mais enfática Sobre o real sentido Da caridade Visto que a neociência Conscienciologia Propõe uma divisão De tarefas assistenciais Como a TACOM Que é a tarefa Da consolação E a TARES Que é a tarefa Dos esclarecimentos Segundo a neociência A TACOM A TACOM É ainda primária E a TARES É a que é avançada Sendo assim Gostaria de saber A sua opinião Baseada em experiências próprias Sobre o verdadeiro sentido Da assistência E da caridade Gostaria também Que explicasse Se possível Sobre a importância De superar a crença E viver A experiência Pois ultimamente Tenho sentido A necessidade De ultrapassar as crenças Através de uma vivência De alguma Algumas experiências Atracopórea Pode dissertar um pouco Sobre esses dois temas Também Pensamentos estão perfeitos Aqui Vou comentar O que você falou Mas eu acho Você está com um norte Muito bom Não é para ficar Com o ego É simples É isso aqui É isso É questionamento É vivência É não crer É praticar Testar Fazer experimento E questionar Bastante Tudo que está à sua frente Numa boa Sem se conflitar Pegar os autores Que você concorda Tirar o melhor dele Analisar Aquilo Isso aqui é legal Isso aqui ele viajou Na maionese Pode ser Até que não tenha Mas na minha opinião Viajou E vamos lá Bom A tarefa da consolação Segundo o Valdo Vieira Que é Na verdade São termos E visões Na verdade Isso existe Mas a forma Como foi colocada Desse jeito Foi pelo Valdo Vieira A forma como foi Digamos Como diria Decodificada Pelo Valdo Vieira Segundo o Valdo Vieira O Chico Xavier Foi um Completista Dentro da TACOM O que eu não concordo Porque convenhamos Na cabeça dele Chico Xavier dava a mão E os espíritos Escreviam Meu irmão Pelas mãos de Chico Xavier Quantas pessoas foram esclarecidas Esclarecidas Beleza Essa é a opinião dele A gente não tem nada a ver Eu não concordo com essa opinião dele Acho que o Chico Xavier É um completista Tanto na TACOM Como na TARES Porque ele fez Muita consolação Quando escreveu cartas Que transmitiam coisas E também despertou Muitas consciências Para a espiritualidade Isso é TARES Também Isso é esclarecer Consciência Mas Às vezes A tarefa da consolação É quando Por exemplo Eu vou dar um exemplo Para que fique claro Alguns exemplos Talvez Uma pessoa está deitada Na calçada Com fome Já dei esse exemplo uma vez Com sede Ou com fome Adianta fazer TARES com ela? Não Ó meu irmão Vinde a mim Todos vós que se projeteis Levanteis E por favor Vamos para as dimensões Sétima dimensão astral Ó Você está fazendo Não está fazendo TENAPS animal Não vai fazer isso para ele O cara está deitado no chão Aquele momento Não tem como Ele não tem os princípios básicos Que fazem o cérebro A pessoa tem ética Moral Que é a base da sociedade Onde você tem uma casa Você tem higiene Onde você tem uma família Ali você tem um amor E dentro desse amor Você consegue ter Estudo Base Para poder ter Base Para poder estudar Então Para chegar A uma compreensão Hoje Você passou por muitas dificuldades Mas teve facilidades Pessoas que facilitaram O seu caminho Para você conseguir desenvolver Esse intelecto Então Não dá para chegar Para uma pessoa na rua E dizer que você vai fazer TARES Com ela Não vai A TARES é feita com pessoas Com seleção A TARES São seres Eu falo Nessa dimensão aqui Que temos atualmente 90% das pessoas Precisam das duas coisas De TARES E de TACOM Você precisa Muito de consolação E muito esclarecimento E acabam as duas coisas Se confundindo Porque uma consolação Em alguns casos Ela pode ser um esclarecimento Quando você direciona aquela pessoa A se sentir melhor Também pensando da forma correta O que Algumas pessoas Por exemplo Nesse momento Teoricamente Eu faço as duas coisas Mais um pouco de TARES Digamos Quando a gente conversa A gente bate papo A gente direciona A gente pensa Sobre lucidez Sobre percepção Melhora da consciência Equilíbrio emocional Tudo isso é esclarecimento É a administração Do conhecimento Adquirido Para Como você vai utilizar Para melhorar O seu nível consciencial Isso você infelizmente Não pode fazer Com algumas pessoas Que como esse exemplo Que eu dei Estão passando As grandes dificuldades Que precisam ser consoladas Uma mãe que perde Seu filho Você chega para ela Manda uma carta Do filho dela Ou explica Que o mundo continua Ela se sente consolada Quando você começa A explicar para ela Porque o mundo espiritual Seu filho foi para lá Isso é normal Isso não é só consolação Isso é esclarecimento Para a gente Para um nível Assim digamos Não que a gente esteja nesse nível Mas para um nível Um pouco mais à frente Quando as pessoas Estão relativamente mais controladas Ou então naquele exato momento Sem sofrer Ninguém pode falar Que não vai sofrer amanhã Ninguém sabe o dia de amanhã Isso não seria Isso seria para a gente Uma pura consolação Porque é conhecimento primário Para a gente Mas para aquela pessoa Não é É um grande esclarecimento Então o esclarecimento Que eu quero falar Também é muito relativo O que é consolação Para você Para aquela pessoa É um grande esclarecimento Poxa Então quer dizer Que a vida continua Esclareceu ou não A cabeça dela Nossa Aquilo foi só uma consolação Ela estava triste A partir de agora Mas na cabeça dela As coisas se confundem Está entendendo Às vezes Então não é Chegar para a pessoa E falar O que é certo O que é errado Porque o certo É pensar Escrever um livro É esclarecer a consciência Mas se você vai acessar Uma parcela Como o caso do Valdo O esclarecimento Ele pega Por se você fosse lá Hoje ver uma tertúlia Que nesse momento Está acontecendo lá Doze e pouca Agora são Doze e vinte e seis Exatamente nesse momento Está tendo tertúlia Se você for lá agora Você vai ver Que tem pouca gente Por quê? Porque não estão trabalhando Com a tarefa Da consolação Que existe até preconceito Um pouco sobre isso Onde lucidez aqui agora Espera aí Tamberg Lucidez Eu e você Vamos ficar lúcido agora Beleza Independente De o que é certo De o que é errado O fato Que nessa frequência Dimensional A grande maioria Das pessoas Que estão aqui Estão precisando Dentro da ótica De consolação Com algum esclarecimento Para direcionar E também Despertando a consciência Que não adianta Só chegar e dar comida Para o carro E não ensinar a pescar Então essa é a frequência Que nós estamos Esse é o momento Agora Algumas pessoas trabalham Pensando mais na frente É o caso do Valdo Ele faz um trabalho Pensando no futuro Daqui a Acho que mais de Cem, duzentos anos Na frente Você pegar o Valdo Vou botar aqui Que parou Minha musiquinha Para que diabo é isso Ele não trabalha Para agora Como muitas coisas Porém É preciso direcionar Muito bem Esses pensamentos Porque as vezes A forma Como se fala Ela pode Aparentar Desdenhar Ela pode Aparentar Preconceito Ela pode Aparentar Comparativo E o comparativo Aparenta Concorrência Do tipo Eu faço isso E você faz aquilo Para você ter ideia A direcionamento Das palavras E da comunicação Muita gente acha Que é porrada Que faz despertar E não é É você Ser sincero Na medida Correta Entre não Ofender E esclarecer A porrada Meu irmão Ela vem mais cedo Ou mais tarde Para a consciência Que não Acorda Pela vida Pelas imposições naturais Da reencarnação Das provas Das expiações Não deve Vire De uma pessoa Esclarecida Isso Para mim É esclarecimento Inclusive A forma Como você Fala Com as pessoas Deve ser De uma forma Muito equilibrada Onde Você tem que ter A tares e a taconha Você Exatamente No mesmo ponto Eu acho Elas tem que andar Juntas Nem lá Nem cá Porque você Tem que estar Lúcido Para onde Você está Agora As vezes Você não vai precisar Para uma pessoa Estar sofrendo Já imaginou O Valdo Por exemplo Eu não imagino Mas eu sei Que ele faz Ele super Na consciência Dela Pega uma mãe Sofrida Dá um abraço Só Sabe Passar energia Claro que tem Isso O consolo Sabe Aquele momento É um momento Só energético Aquele é um consolo É Quando eu saio Do corpo Que bota a mão Na pessoa É um consolo É um consolo Um paciente Que chega no hospital Com dor E é aliviada Aquela dor Tem esclarecimento Ali Rapaz Tem 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 Porque O sofrimento É um lapidador O sofrimento Esclarece De por ângulos Em que Um pesquisador Conscienciólogo Pode Não estou Sabe Criticando Até porque Eu até me considero Até hoje Um pesquisador Conscienciólogo Não do IPC Porque eu fui Muitos anos Mas por ter sido Também Então Você tem No sofrimento Um esclarecimento O sofrimento Nada mais é Que um lapidador De consciência Preparado exclusivamente Para isso Para criar Ou despertar Então Que para um É muito difícil Chegar e falar Qual é o certo Qual é o errado Você quer falar Que quer também Trabalho aqui Sobre Superar A crença Olha Todas Eu Às vezes Sou criticado Sutilmente Eu até gosto De que Existam Debates Porque as pessoas Eu falo Eu enfatizo Muito a necessidade A não necessidade Na verdade Da gente Não precisar De atributos Para a conquista Da consciência Mas isso Não quer dizer Que eu não Compreenda As ferramentas Utilizadas Para aquilo Que em alguns lugares São chamadas De muletas São atalhos Utilizados Para se chegar Por exemplo Uma pessoa Que usa Determinado Tipo De substância Para alcançar Um nível Consciencial No caso Da projeção São pessoas Que estavam Tomando chá De cogumelo Porque conseguiam Sentir mais A soltura Energética O corpo Ficava dopado Na aura Começava a balançar Lógico Porque facilita A soltura Energética A própria bebida Já faz isso E eles estavam Falando que assim Conseguiam ter Experiência Atracorpórea Que não conseguiam Quando estavam Tentando normalmente O que acontece Tudo que você Dopa Vai ter Uma repercussão Normal Eu acho Que isso é Um atalho Que pode ser Fazer uma pesquisa Uma coisa Agora criar Um processo Acaba virando Um aspecto Não é só O aspecto Da crença São muitas coisas Eu encontro Eu vejo Nesse ponto Que a gente tem Que também Batalhar Eu acho Você está pensando Certíssimo Também Eu não colocaria Nada a não ser O direcionamento Para você Não se conflitar Eu vou dar Uma dica A você Que eu acho Que talvez Nas entrelinhas Aqui aconteçam Muito sutis Cuidado Com o conflito Cuidado Com as observações E os vídeos Que você Por se identificar Mais Por você Se preocupar Com a grafia Eu percebo Isso aqui Outra coisa Se conflitar Mas eu percebo Você está Você está Você está Se questionando De uma forma Positiva Mas dentro De uma linha Daquele muro Que não vai Para lá Nem para cá Sabe Continue Observando Você Adicionando conhecimento Vai lá Veja os cursos Assista as tertúrias Do Val Do Val Do Verde É muito legal Assim como os vídeos Todos Que nós vemos Por aí E começa a preparar O seu pensamento Nesse sentido Nesse mundo Não tem como Andar sem fazer As duas coisas Inclusive Naturalmente Pela quantidade De gente Que a gente Encontra por aí Você vai encontrar Em 90% Mais pessoas Do que aparentava Ser consolação Mas sempre lembre Que em um pequeno Sofrimento Sempre há esclarecimento Então Essa teoria Ela pode ser Muito bem Batida o papo O que seria Isso é uma divisão Consencial Se é escrita É tare Se é explicada É tare Se não tem Dentro Dessa Dessa régua Aqui Isso é consolação Não é verdade Se uma coisa Se é esclarecimento Se é a tarefa Qual é a tarefa Que é feita Se o cara Escrever livros Como o Chico fez Psicografado Tantos livros Não foi esclarecimento Talvez não tenha sido dele Ou muitas coisas Também são dele É o que seria Esclarecimento Muitas coisas Podem ser Mas enfim Vamos deixar Essa palavra Vamos embora Aqui Para outra questão Aqui dele O Kaique Firme Armadilha dos magos negros E seus comparsas Saulo Boa tarde Vou ser direto Perfeito Gostaria Gostaria que você falasse Um pouco Sobre as armadilhas Que os magos negros E seus comparsas Podem fazer Para os projetores Como identificar Lidar com essa situação Estão estando projetado Estão projetado Amigo Com intenções Começar 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 A falar Isso pode Lhe aborrecer Então você tem que estar Muito bem centrado Dentro de você Ou Até que chega uma hora Que você sempre vai ser Acessível em alguma coisa Se não for no processo Do nervosismo Vai ser na vaidade Se não for na vaidade Vai ser no orgulho Se não vai ser na parte sexual Se não vai ser no desequilíbrio Emocional qualquer Então você não é Nenhum super homem Não queria bater de frente Com isso Porque a gente sempre cai do cavalo Mas dentro desse limite Do equilíbrio de você O que você pode fazer É observar sempre O que está acontecendo Ao seu redor Ah, eu chalo se dei Sabe Eu tenho meus defeitos Beleza Mas É Eu sei que A repercussão de estudar Ou fazer um projeto espiritual Pode me causar Alguns assédios E beleza Faz parte Mas eu também tenho Uma galera de amigos Espirituais aqui Também que me intui Que são magos brancos Digamos assim E dizer que eles não mexem No emocional Que às vezes você volta do corpo Meio amarrado Assim internamente Você acorda Não 100% Perdão Aquelas quedas Que vem de repente Isso acontece Aí espera amanhecer Espera ser aquela sensação Se você não conseguir Em hipótese nenhuma Sozinho Velho Prece Sintonia Vai no cantinho Fecha os olhos Bota a musiquinha Calma Sabe Daquela Porque senão Você vai ter Sempre Sempre ficar Nas mãos De assédio E tal Tem que direcionar E botar a bola Pra frente Essa coisa A gente fica pensando Em assóis Esse adiador A gente brinca Sempre que fala Porque é uma coisa Que faz parte É real Mas tem que ir pra frente Tem que pensar pra frente E olhar pra você O processo É difícil Porque a grande maioria Não faz isso A grande maioria Tem complicação E dificuldade De observação De observação De si mesmo Eu preciso De um estudo Dentro disso Um estudo Consciencial E convivo Com pessoas Que pensem Dessa forma Pra que você Crie uma realidade Digamos Interna Uma visão Característica Sobre o assunto Não fique grilado Com essas coisinhas De assédio De armadilhas O que eles podem fazer Como é que eu vou identificar Você vai identificar Através de você Somente Como você está Qual é o que está chegando De sensação externa Pra você As sensações Você está se lidando bem Com as coisas Que estão ao seu redor Com as suas emoções Relacionamento Cuidado com relacionamento Se você puder O máximo possível Haja com extrema cautela Seja calculista Até Pra um lado positivo Onde você Não vou fazer isso Porque eu sei Que aqui repercute ali Então Eu vou ficar na minha Aqui Não preciso Dividir algumas coisas Criar A maioria Do jeito que você puder Uma forma Pra não ser atacado Sabe Atacado E mais do que isso A forma não é só A externa É interna Se vier Beleza O voo Vai dar aquela queda Assim Que eu sei que balança Mas não cai Se cai E levanta Pra frente Pensa pra frente Tem mentor também Pensa nos seus mentores Assim como tem uns caras ali Que quer atrapalhar Às vezes Tem uma galera aí Danada trabalhando Pra ajudar a gente aí Que faz qualquer coisa Então A gente não está sozinho Além de você Com as suas próprias visões Você também Que deve ter E deve colocar em prática Tem a galera Ó O Clayton Estado alterado Da consciência Só um dia desses Fazendo a técnica Completa Três Ou mesmo a quatro Aconteceu uma coisa Que jamais esquecerei Pelo que me lembro Foi a parte da esterilização energética Quando eu toco um som de chuva Eu passei a enxergar Uma árvore gigantesca Em meio à floresta Em segundos Pude perceber Que eu era árvore As gotas de chuva Bati em minhas folhas E lá no alto Descia pelo tronco Eu sentia tudo isso Foi um momento mágico Que apesar do seu estado Eu me deixei levar Pela sensação Que era maravilhosa O que foi isso? Expansão da consciência De certa forma Isso aqui é o estado Um pequeno estado De samadhi Com esse nissão Escrito como O nirvana Que chama Quando você Não é alcançar a iluminação Mas digamos um Semirvana Uma sensação de paz Onde você se sente bem Você poderia ter feito Qualquer coisa nessa hora No caso você se sentiu Como uma árvore Sentiu as gotas de chuva Foi uma foto Como você se sentiu Energeticamente Uma sensação boa De contato com você mesmo Com uma parte superior Com uma espiritualidade Mais alta Isso acontece sempre Com as pessoas Que estão trabalhando Energia Que estão cuidando De si mesmo Certo? É uma sensação comum Faz parte Agradável Comum entre aspas Acontece eventualmente Mas não é incomum Eu digo Que aconteçam com as pessoas Sensações positivas De grande alegria De transbordade Você se emociona De às vezes choram Sente uma emoção Muito grande A presença do seu amigo Mentor por perto Então a gente sente Essas coisas É dele aqui É o Clayton A gente sente Essas coisas sim Clayton Bom eu vou ficando Por aqui pessoal Fáquio 178 E a gente fala Vamos manter o equilíbrio Interno Eu também me esforço Para isso Vocês se esforçam Daí A gente batalha De lá E o soco Vem de todo lado Amigo Como é que você se Sabe Às vezes você tem que Tal Às vezes você tem que Saber não bater Desviar Às vezes você tem que Levantar a defesa Usar de artimanhas Ser estrategista Você tem que ter Essa visão Para você poder conseguir Se sentir melhor No mundo Você tem que ter Um direcionamento Porque eu falei Outro dia no Facebook Assim Vale a pena ser legal Vale a pena ser Uma pessoa boa Vale a pena acreditar Em si mesmo Acreditar na ética Acreditar na moral Aquele cara que freia Enquanto os outros Aceleram Vale a pena você Viver nesse mundo Sendo uma pessoa melhor Por que vale a pena? Porque Jesus existe? Não Porque se o mentor Vai achar legal Não senhor Porque há uma magia Que só entende Quem pensa exatamente Dessa forma Que eu vou falar agora Não é o ângulo de bobão Nem o ângulo religioso É uma felicidade Que carrega aquele Que está com a consciência Desperta nesse mundo Aquele que percebe O si mesmo Controlando a sua encarnação Controlando a sua lucidez Percebendo Se inserido No meio dessa encarnação Percebendo o desperto Ali E vendo que as pessoas Nada mais estão No momento Só em um momento Vão despertar mais cedo Ou mais tarde Para aquilo Consciencial E de você Não é porque só você Está ajudando elas É porque você fica Mais ou menos impenetrável Você fica perceptivo Isso abre a lucidez Isso faz você se aproximar De boas energias Faz você vibrar Como o nosso amigo Clayton Falou aqui Tendo experiências desse pote Às vezes acordado Você tendo Alegrias que vem Porque existem energias A todo lado Nem todos captam Energias positivas Essas pessoas captam É isso que vale a pena Porque a felicidade Que carrega Uma pessoa feliz Estava indo bem Você percebeu Que eu estraguei tudo A felicidade Que carrega Uma pessoa feliz É de uma felicidade É de uma felicidade Muito grande Fiquei por aqui É um bom dia Para você Bom dia não Boa tarde Vou agora almoçar Vou deixar o vídeo Lá passando Fazendo o processo E vou almoçar Fo aí Depois dessa Tava indo bem Você tava quase chorando Acabou o Rio Merda Fui Bem vindos A RVA A Rádio Viagem Astral Espiritualidade Com Simplicidade Fiquei por aqui Fiquei por aqui